Renovação no misto para o segundo semestre. O clube apresentou os jogadores que devem disputar a Copa Mato Grosso e a Série D do Brasileirão. Dessa vez a apresentação foi modesta, sem cerimônia. Mesmo assim teve público e eles viram 35 jogadores uniformizados, mas nem todos contratados ainda. Muitos já são conhecidos pelos torcedores matogrossenses. Verona, por exemplo, trocou o Araguaia pelo misto. Nova Batalha. Novo trabalho. Espero que eu possa fazer tudo o que eu sei fazer dentro de campo. Ajudar a minha equipe, ajudar o grupo também. Outro que se destacou no campeonato estadual foi Adriano Paulista, ex-operário. Chega no clube rival quietinho. O clube de operário já passou. Agora começa tudo do zero. São novos companheiros, novo treinador, nova comissão. Do misto mesmo, aquele do campeonato estadual, sobraram pontos. Para esta temporada o clube vai participar da série B do Campeonato Brasileiro e Copa Mato Grosso. O time deve ser formado por jogadores com média de idade de 24 anos, todos profissionais e em atividade. Algumas contratações ainda estão pendentes. Mas entre as certezas estão o Zumbi, ex-Vila Aurora e o lateral esquerdo, Cleiton. Ele fez parte do grupo no ano passado, justamente quando o misto disputou a série C e caiu de divisão. Você cair com a equipe é chato, né? Então a gente teve a oportunidade agora de voltar e a gente espera dar uma volta por cima aí e sair feliz daqui de novo. A partir de agora começa pra valer o trabalho no misto. Os primeiros dias serão de preparação física, até que seja definida a equipe. Os 25 jogadores que vão fazer parte desse time. A série D, ela é muito mais difícil do que a própria série B. Então você tem que se preparar bem, você tem que ter essa ambição, você tem que ter esse comprometimento, você tem que ter jogadores no seu grupo que realmente queiram chegar. Pelo visto, ficar no clube, conquistar uma vaga e ser titular vai depender do esforço de cada jogador.